É que a hora eu tô com uma noite, gente! Quero ver amanhecer, deixe o dia clarear Eu quero ver corrida nessa brincadeira até o sol mariar Eu quero ver amanhecer, deixe o dia clarear Eu quero ver essa brincadeira até o sol mariar Eu quero ver amanhecer, deixe o dia clarear Eu quero ver amanhecer, deixe o dia clarear Eu quero ver amanhecer Alô, toda minha amiga, prepara aquela cantina, prepara aquela barulha, que eu tô chegando. Alô, toda minha amiga, prepara aquela cancatar, prepara aquela cancatar, prepara aquela cancatar. Tá na terra o que eu sei o que diria Subira e balão, ganha seu coração É tudo o que eu queria Tá na terra o que eu tô com a bandeira Pra ver você o meu poder, eu vou te ver Na cidade eu vou chegar a brincadeira Meu amor, meu amor Tá na terra o que eu tô com a bandeira Pra ver você o meu poder, eu vou te ver Eu vou chegar a brincadeira Santa glória jubilada Me bebe a sua mão Vamos pra fogueira Vem essa vida terá Sempre a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Subira e balão, ganha seu coração É tudo o que eu queria Tá na terra o que eu tô com a bandeira Pra ver você o meu poder, eu vou te ver Eu vou chegar a brincadeira Meu amor, meu amor Tá na terra o que eu tô com a bandeira Pra ver você o meu poder, eu vou te ver Eu vou chegar a brincadeira Só pra ver você o meu poder, eu vou te ver Eu vou chegar a brincadeira Obrigada, boa noite, garoto Cadê? Boa noite Tá todo mundo feliz? São João chegando, coração da vida acelerando Com toda paixão eu te digo E agora um você morra no meu coração Simbora Bora, bora, bora Pra ver você o meu poder, eu vou te ver Vai, bora na minha� É V Yar Ou Faz V Yar V Yar Com todaupa 왜 Eu fiz Now Amém. 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 Amém.